A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. Meu irmão, minha irmã, dia de Nossa Senhora de Fátima, festa em tantos lugares, não só em Fátima, em Portugal, lugar das aparições, mas por todas as partes do mundo, cada cantinho tem alguma igreja, uma paróquia, um santuário, dedicado a Nossa Senhora de Fátima. É uma grande alegria a celebração de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aquelas três crianças ou adolescentes, e repetia uma mesma coisa, oração, penitência, conversão, mudança de vida. Aliás, as várias aparições de Nossa Senhora, que fazem parte do tesouro da história da Igreja, a Virgem Maria nunca puxou a atenção para si mesma. Sempre remeteu a Jesus, pediu conversão, transformação de vida, mudança do coração. Nossa Senhora sempre pediu as coisas dessa forma. Quando o Evangelho nos diz que Jesus reage, uma mulher elogia a mãe que o trouxe ao mundo, e Ele diz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática. E quem fez isso mais do que Nossa Senhora? Quem ouviu com o coração bom e puro a Palavra de Deus e a colocou em prática. A Virgem Maria é um exemplo admirável, notável desta realidade. Que Deus nos dê a graça, por intercessão de Nossa Senhora, nesse título de Nossa Senhora de Fátima, a graça de viver atentos à Sua Palavra, a graça de marcarmos o mundo com a nossa experiência de fé. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna.